Para salvá-los que veio do céu, nosso Senhor Jesus Ele ao poder do pecado venceu, trouxe-nos vida e luz Foi o Senhor Jesus que nos abençoou Da escravidão nos libertou, nosso Senhor Jesus Quem nesta graça nos pode guardar? Cristo fiel pastor Suas palavras nos podem guiar ao lar de esplendor Foi o Senhor Jesus que nos abençoou Da escravidão nos libertou, nosso Senhor Jesus Quem poderá novas forças nos dar? Cristo o Rei dos reis Ele nos faz glória eterna alcançar É guia dos fiéis Foi o Senhor Jesus que nos abençoou Da escravidão nos libertou, nosso Senhor Jesus Foi o Senhor Jesus que nos abençoou Da escravidão nos libertou, nosso Senhor Jesus 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 Da escravidão nos libertou Obrigado.